Olá, meus amigos e minhas amigas, meu nome é Filipe Aspen, sou advogado, filho de gestão e prefeitor e estamos aqui falando sobre o direito sanitário, o nosso segundo encontro agora, a gente vai falar sobre direito à saúde, a gente vai falar sobre direito à saúde no Brasil, quantos nomes, instituições e tudo mais, e com isso eu quero apresentar aqui a nossa mensagem, muitos estudantes que estão aqui para estudar, que vão trazer seguindo suas contribuições aqui para o nosso programa, eu quero que a gente vai apresentar a Ana Bárbara, o Pedro Manteiga e o Alonso do Senado, e o Alonso do Senado, mas é muito importante porque a 20 a 23 anos, nós estamos a pedir mais que a 40% millibilidade inventar recentemente, as perguntas de hosepéries e o İsastra dans oền da sa Owen, pausse da 옷pévit, horne de bal, a submissão que está com essa grande Southie direito, e a contribuição de você valentador, e Scharmen que a pressão positiva para a nossa discussão a suaginha saura direcção foi para de fantastic00 ouvido, sonar ganho de umaata altura e durante 20 mil, tão tudo, e Então, é um ponto maior, é isso que tem uma mentalidade da saúde, mas isso que, na verdade, é um tipo de cunho, o direito fundamental à saúde, não só numa perspectiva da mulher, mas também numa perspectiva da violência, da polícia, da psicologia e tudo mais, que é uma verdade para ver como se é relevante e como se é contato com a violência, a saúde no contexto brasileiro. E agora, a nossa missão de hoje é um ponto maior que possui e outra saúde para o mundo, aos normas, aos que estão, e para isso, eu trouxe quatro dimensões que temos que trabalhar hoje aqui no nosso encontro. Então, primeiro, eu fiz uma missão de violência à saúde. Bom, quando o Brasil acende, a gente vê a gente do estado ao longo do tempo, e eu quero discutir com vocês quanto a dignidade, como a dignidade, e como a dignidade, e como a dignidade da humanidade. Mas, quando eu no momento, eu vou discutir alguma notão de violência à saúde de uma constituição. Eu não vou discutir o dozinho constitucional da saúde no Brasil, não somente como um direito, mas somente como um serviço, como serviço de ser prestado como estado, que é o dobro do estado e direito de todos. Então, vamos trabalhar as questões de mais que raras de entidade da saúde. O estado está no máximo de uma cidade da saúde. Incluso, nada aqui é o estado de estar na área de indivíduo e levar as questões de toda a área de indivíduo ou responsabilidade no centro de configuração. Ou seja, o dobro do estado, ou seja, o dobro da união, o estado de indivíduo, de distância federal. Agora, como isso funciona hoje? Então, tem alguma repartição, não tem repartição de competência, enfim, como é que, na verdade, a gente pode constar a competência no interior da saúde? E também, como é que, no caso, eu não aceito, meus amigos, como é ali a ideia de uma história que a saúde recebeu no Brasil ao longo do tempo? Então, na verdade, a saúde não é um direito. E quem observa, não está na história do mundo, mas também na história do Brasil, a gente tem mais pontos de saúde, não tendo direito, do que tendo a direito. Então, a saúde com direito, todo direito, qual é a da competência? E não dá muito longe, tá? A competição que não está clodindo. No está clodindo, a saúde, ela tem um contorno muito próximo da ideia de favor, de bem-estar, né? Então, a saúde pode concluir a discricionalidade de fazer serviço de saúde, né? Então, o primeiro município ativo do estado no interior da saúde, tem um município bastante voltado ao seu autoritarismo, né? Então, de um lado, você tem um estado não autoritário, ou mais incentivo da saúde, e, de um lado, você tem uma população muito aculturada, com pouca informação de saúde. Então, de um exemplo, bem visível, a revolta da vacina, né? A revolta da vacina, antes de tudo, é uma revolta cultural, né? Então, a gente, né, no início do século XX, você tem lá uma perspectiva necessária de iniciar a população, né? Uma população que é um município tanto de sistema de analfabeto ou menos, né? E não tem que ser utilizado, 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 né? Então, na verdade, um problema de essa informação, né? E aí, teve uma pessoa na casa dela, né, e observou como que, culturalmente, a pessoa ganha, né? E a revolta da vacina, uma ideia de você imunizar a população, né, de prevenção e tudo mais, só que a seringa era muito maior, né? Era uma seringa muito mais invasiva ao corpo, e o contato de seringa para um cara, assim, que você tem que cortar a parte do outro, tem que cortar bastante com uma pata para poder, em todo o vírus, seringa, tá? E o outro seringa tem o líquido, e o que você tem que combater com o que está testemunho. É o vírus que você tem que combater, mas aí ele está em todo o vírus livre, e a pessoa inserir o vírus livre, e a pessoa inserir o vírus livre, e o vírus livre, e o vírus livre por conta da relação dos outros corpos. O povo, para uma população que não tem informação, é muito exame, né? É uma coisa que não está entendida, né? E, por exemplo, a repórter da vacina, com a denota, ela é livre de um filho, um problema que muito ama no Brasil em relação à saúde. E um problema, um problema que estava produtado na nossa saúde, durante o vacinal, né? E de outro lado, uma população que não está ainda importante da raciocínia, né? E, reducendo a hoje, 100 anos depois, o controle de uma população cada vez mais diferente da sua saúde, né? Eu acho que não necessariamente termos científicos, né? Então, a gente está vendo exatamente diagnóstico, mas que realmente tem um alto limite de alta medicalização. O Brasil é um país que tem uma leve de alta medicalização, né? A gente tem uma leve de alta medicina, ou então a gente tem uma leve de alta medicalização, né? E, por exemplo, a gente tem um grande際, a gente tem um grande problema de saúde e, por exemplo, o clássico que tem uma experiência de saúde e, por exemplo, a gente tem uma doença, e, por exemplo, a gente tem um grande limite de saúde e tudo isso aqui a gente tem uma doença. A gente tem uma auriculaçãostä, né? A gente tem uma doença, que quer para o Brasil, mas é que ele tem uma melhor cultura que tem uma doença de saúde, né? a gente pode identificar a possibilidade em matéria de saúde, mas não é ação dos desejos de estado em matéria de saúde. Mas, agora, o próximo favor é parar no início do século XX. E agora, o próximo favor é levar os comentários de uma mente transformada no coração vivido com valor. Quando a gente estava maravilhado, ela começou a desenvolver o governo do Brasil e começou uma transformação bastante inestabilitiva por causa de vista do símbolo de caráter, das reações de que se identifica o valor da saúde. Mas, a saúde não tem sentido muito favor, mas ela só precisa analisar o serviço do caminho do vínculo em progresso. Não? O trabalho é um grande colégio repartilizado. Não? Na verdade, se você é um trabalhador que não socava o trabalho formado e não socava tudo, mas não socava tudo e não socava tudo, não socava tudo e não socava tudo e não socava tudo e não socava tudo. Não? O trabalho que não era trabalhador não socava tudo em termos de serviço público. Na verdade, o caminho mais comum é uma forma de formar o trabalho. para o trabalho, enquanto que esteja de futuro, pois ele trouxe um trabalho que ele trouxe para um processo que vai viver tão grande lá no que ele estive em controle do artista. Mas, por tanto, aí não tem uma universalização, na verdade. O que a gente tem analisado é um lugar que, um reciclismo não conformava com a oportunidade que tive a serviço público de ressalva. Na década de setembro, é um processo gestaltar que vai ser um método que tem um plano privado de saúde do Brasil no Brasil. Então, quando a gente foi de uma década de setembro, a gente tem um custo maior valorável, e agora, um raio de taxas de uma norma, muito maior de erro. Mas a gente não vai ser tão forte por isso. Então, a gente tem uma estrutura na batalha de setembro, dá um sítio de compreensão de 50 anos na Brasil. Uma, seus vídeos e ocorridos, vou vir com o que eu fiz aqui. E outra, dá um sítio de compreensão de 50 anos na Brasil. Uma, seus vídeos e ocorridos, vou vir com o que eu fiz aqui. E outra, dá um sítio de compreensão de 50 anos na Brasil. Então, a gente tem um sítio de compreensão, que é uma estratégia de comportamento da política. É uma estratégia de comportamento da política. A ideia é como um fator, que pode afinar um trabalhador do mundo? Sim, a da política do mundo, não é? Então, a vida é como um setor de diversos segmentos, diversas construções sobre saúde. Como abrir um controle daquilo, como abrir um controle da função, e a ideia que está gorda para atraso, de alguma forma, lógico, reduzindo a renda do tempo, mas ainda vai estar presente na cultura do brasileiro. Então, de forma que o mercado de funcional normativo, a saúde não era universal. E a saúde de controlação é o que não pode, o estado. E o nome é muito fruto, porque o que é o estado de empregado, para a pessoa não ter acesso nem ao seu agente do ponto de vista do que ela tem, tem que ter sido um custo para poder cumprir até a entrada. Então, justamente, em todo caso, a saúde, ao longo do tempo, ela foi, sim, pode afirmar, quanto eu não vi, do ponto de vista eu não vi, ainda bem com o BASC, mas, ainda assim, ela não foi a verdadeira industrialização, ela não ocorreu. Mas, quando a comunicação é certa, ela vai ocorrer também em 1988. Né? Um muito recorrer, o primeiro ponto de vista em saúde, então, ela vai ser uma comunidade. Então, em 1988, a gente veio logo no encontro passado, que, no final da semana, a segunda reunião da comunidade, que, para lá, a saúde, é uma forma real, mas, para lá, a saúde, a questão de direitos e desejos do estado. E ela é uma das de emblemáticas universais. Hoje, por exemplo, a população que ela foi com as comunidades brasileiras. Ok? Então, o que traz de benefícios? Ça, para eles conquistarem a discussão. Eu não caleo dar uma grática aqui, mas não caleo que essa questão que eu tenho no contexto de Holman ali, brasileiro, Hoje, em 2012, quase dobrou a configuração tradicional do IPv8. Então, você traz o menino, mais diversas questões, e isso, na verdade, está na hora de deslizar. Agora, é uma coisa importante que eu já disse, porque eu tenho uma aula passada, mas eu tenho uma vontade de usar. A saúde vai ter uma dimensão participativa em histórias. Então, é uma coisa importante que eu já disse assim, e não é uma dimensão de histórias que eu já disse na questão. Por quê? A primeira questão internacional de saúde, eu vou descobrir que eu sei que é uma verdade. Então, eu não entendo que eu tenho uma dimensão especial aqui no Brasil. Mas, na verdade, eu quero participar com que a lista, que tem a ser a universalização, a abriora da universalização, com favor, por exemplo, a bandeira do movimento de reforma central que ele tem no Brasil no Brasil daqui de 2018, só para encontrar a compreensão de saúde. Não, 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 não. Não, porque a gente pensava tudo porque o movimento de reforma central é o grande do movimento da answereda na verdade, não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não é a questão social da saúde e participação, não, não. Não, não, não. Se eu tiver que fazer para participar e participar conosco, eu participo em com os primeiros do que vai ser os direitos da saúde e como se informa a que existe a saúde. Então, vamos estudar um pouquinho a informação de direitos da saúde da pós-piscar. Bem, os direitos da saúde da pós-piscar, eu estou no nosso site de comércio, um novo vídeo de vários setores que normalmente são a saúde da pós-piscar. Então, a questão da pós-piscar do tempo, é que eu falo que as pessoas que não me lembram, inclusive quando uma pós-piscar no país, elas começam a ficar caros políticos, elas começam inclusive a poder transportar mais longe das polícias públicas. E no momento, o contexto que se trata, bastante afortunada, para que se caísse na pós-piscar, vai estar rebombando as vindas do Morino Internacional. performance ambiental. Mas, como o Nowak, esteja uns vivendo somente a morrer de governo Internacional. Aidade é só com os governos dos registrados. Mas não há há acesso a carácia, por exemplo, aquele italiano das mudanças de saúde da saúde. A saúde da saúde deve ser feita forma maior, bem feita, fracadina e considerando uma especialidade e problemas sobre a população. A gente está aqui vendo não conseguindo o jogo de bagunça pela humilhação da saúde. A gente quer fazer uma visão, uma banderação, dando no medicamento da saúde. Está a rede não até a agência de doença. Muito menos o modelo da metodalística é que dá uma impressão, que é um único particular do que a área neta em questão de uma saúde, em que a saúde é uma sensação de todo um bom espectro do tipo social. Isso é um conceito que a gente vive a uma participação de um web drive. A gente pode, de novo, não ser uma bênção, ser um grupo, ser um grupo de talentos, 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 ou seja, é pouco. Mas o indivíduo não seria um grupo de talentos, ou seja, um grupo de talentos que não tem participado, ou seja, de construção, não foi tão fortemente. É só muita coisa. Mas, pensando agora, que vai ser novo, é que ainda vai estar consequentemente, e que vai ser um grupo de talentos que vivem, que não se entrega para o capital de saúde. Mas o nosso principal é a minha ideia de ser uma espécie de valorização. É uma principada qualidade. A principal qualidade é uma principada qualidade, porque é um grupo de talentos que vivemos em todos os países. Então, é um grupo de talentos que vivemos em queimamente, é muito bem que a gente se entregasse a nossa disciplina qualidade. Porém, agora, são três pessoas que se interessam, que as pessoas que vivem em saúde. Portanto, recebemos uma questão de salão do Brasil. Para que ela não abençoe, vira assim de implementar o atendimento humanitário, integrado, e considero o que viveu, não só como um abençoe, mas como um abençoe. Então, nós vamos manifestar o que dá um abençoe, que é a causa em que a gente está tentando transformar as pessoas, que são muito interessantes da saúde no Brasil, que é a mesma indiretas da saúde de mim, não é que eu tenho que entender o que viveu. Qual é a indicação da sociedade que viveu? Não, não é que eu tenho que entender o que viveu. Não é que eu estou fazendo, não é que eu estou fazendo, não é que eu estou fazendo. Então, o Brasil, foi a gente de um novo trabalho, e também é um novo indicação de um momento, que eu consegui abordar, para a gente lá, e conduzir o que está em saúde no Brasil. Então, isso é um lado muito interessante. Bom, isso é um início do mercado que a gente não pode ter um lado que viveu. E o Brasil ainda não pode ter um lado muito contrário, e não é que você está fazendo um lado que viveu. Mas algo que eu tenho que entender, mas que eu tenho que entender o que é muito bem-vindo o YouTube. O que está fazendo um exemplo de câmera que tipo de회agem real, que é um mundo todo normal. O que é isso? De novo, a gente tem que ter um trabalho de Jesus, uma solução de orientações e questões para que o alívio entre o outro. Não é bom. Uma lâmina muito olhadinha, ela é um outro fato. Não vou explorar o vídeo de pé, mas eu vou falar um comentário. Ela é um critúrbio de odoreita-saúde. Ela é um critúrbio do que o seu rígido já é de qualquer problema para a rotina que seria odoreita-saúde. Agora, a estimulabilidade, ação de todos os governos do Estado, já é o segundo ponto de vista social e econômico, que visam a resolução do risco de violência. Não é bom? Então, vamos falar que nós vamos discutir. Então, agora, a nossa estimulabilidade é o lugar de atendimento da sua promoção, proteção e recuperação. Então, normalmente, a gente vai falar aqui, o que é o que acontece muito de forma, e eu digo, não é porque está neleza, mas o que acontece muito que não acontece. Então, eu digo, eu vou dar um pouco. Então, eu vou falar aqui, como o que eu disse, eu não vou falar que eu sou um grande tema. Não é moleque de cela? Então, e eu acho que você tem que esperar aquele tipo de datos no mesmo? Porque eu vou falar aqui que você tem que virar aqui, e eu vou falar aqui. Na verdade, eu gostei de ter um dado dado nosso competente. Então, o município também vai chamar de necessidade na saúde e todos os produtos que eles dão. E assim, todo o rosto público abre as três perguntas de saúde. A bunda todo o rosto público, o rosto que devem dar o leio, então, não importa o rosto, tanto o rosto público, mas a limpação das mãos. Nós temos todos lá no rosto seco, e todos lá estão encontrando o rosto público, e todos, todos, todos os produtos que ele devem dar um decreto de testeiro, para que os produtos que ele devem ir conseguir o direito de vida, tanto que os produtos que estão encontrando a saúde no Brasil, para a saúde que envolve os dados, para a realidade que ele vai enviar um decreto de saúde, para a realidade que ele contribue a toda saúde, para a realidade que é mediante a saúde, de saúde. E o uso da voz, que é um bravo também, para os livros da voz, como a vista nacional de saúde experimental. E o outro bravo, que também vão ser um bravo. Como um user, a vista nacional de desenvolvimento sanitário. Então, o uso da voz de saúde, o uso da voz de saúde, o uso da voz de saúde, e o uso da voz de saúde, e o uso da voz de saúde. E o uso da voz de saúde, a saúde envolve uma tonalidade de atores. E o importante águia, que traz aqui, para a saúde, que não tem que ter cuidado e que não tem que ter cuidado e que não tem que ter cuidado e que não tem que ter cuidado. Então, vamos pensar que o fato é uma equilibração do direito de saúde e do uso da voz. Então, o uso da voz de saúde, o uso da voz, o uso da voz, o uso da voz, o uso da voz. Então, o uso da voz, o uso da voz, o uso da voz, o uso da voz. E o uso da voz, o uso da voz. E o uso da voz, o uso da voz. E o uso da voz, o uso da voz. E 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 o uso da voz. o trabalho público, a contribuição, a trabalhar com necessidades de uma regionalização e erotização. No artigo, nós estamos falando exatamente no artigo de fazer, não é? Quem manda a mão, quem manda a mão. Mas no artigo, do ponto de vista da quantidade de serviços de saúde. Serviços de alta complexidade, de nova complexidade e de alta complexidade. Então, o artigo também diz responsabilidades, já que os serviços de alta complexidade são normais, como um texto normado que os serviços de alta complexidade. Mas na parte da parte geral, o artigo de saúde não manda. E a comunidade precisa estar de uma maior parte de vista de comportamento dos salões. Mas, na verdade, o artigo de alta complexidade pode manter em 90% e, na verdade, o que é que o artigo é que suponha que você quanto você pode dar o documentário de uma grande variante de dados que é uma complexidade que você pode ser considerado de uma variante complexidade que você pode ser considerado de uma grande complexidade de para realizar cada vez mais o que a gente pôde em determinada região e em menos em outras, que não são mais robustos, mais institucionalizados. O conceito é único. Único. Único único. Não é um sistema de saúde, um sistema único de saúde. Portanto, pode supor uma integração. Pode supor integração. Integração normativa. Integração política. Integração institucional. E também, integração, inclusive, por causa. Então, vamos falar sobre a participação mesmo mais para frente. Como o conceito é único que tem, ele pode levar o conceito de saúde, e 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 o conceito de saúde. Então, é uma única. Não é? E tem uma limitação de desenvolvimento da saúde, e tem uma limitação de desenvolvimento da saúde. Tá bom? E agora, vamos já voltar a fazer um tipo de dilatamento. Com isso, tudo 과ente e faz Because of all of us pra mim, que é nosso pessoal é único. Com esse negócio. Com esse grupo de discipulenta. Vamos tentar wirrar só mostramos. Vamos tentar Wirr bem. Vamos tentar ler personally learn. Vamos tentar ler só uma interrel glowing dessas coisas. Vamos tentar ler só, aWebrum. Agora, alguma certão? Agora, não é Clever do me czasu pra nós, digamos quais são em plástico da cooperação na alguma kingdomial nes história, não? O melhor do tempo. Falador não é controlado de reforços de saúde do bairro, é um controle de ensaio de tratamento, por exemplo, de programas de pessoas da família, com programas de contínuo, informando que a família tem uma relação contínua com a pessoa, com a pessoa tratada, mas falando com todo o contexto social, então, me lave aquela pessoa. Então, a base da organização não está em uma discussão administrativa. Então, a base para todos os programas de que o processo de trauma do tratamento, da cura, da prevenção, seja lá o corpo, o que não dá não são os profissionais de saúde, e os lábios de um sistema de saúde, e os dados que são valorizados. Ele produz uma população mais saudável, vivando o respeito, não é uma enorme discussão administrativa. Segundo, como eu falei para vocês agora há pouco, eu acho que eu fico muito saudável, mas eu não sou livre, mas principalmente, eu sou um cariço, eu sou um pessoal que trabalha com saúde coletiva, é um tipo de prioridade. Então, eu fico a saúde como atendimento intelectual, é um tipo de prioridade, para os benefícios internos de intervenir, e seus vítimas sanitárias. Mas, isso dá um dado a curação da saúde. Por que o que eu falo, ele tem uma série de posturas que profissionais, para os seus, que os seus, o seu cidadão, que os seus, o seu cidadão, e a gente, também, o seu cidadão. Não é um aprendimento humanitário, não é um aprendimento que considera um bebido, como um contrato sobre a política social, e a condomíncia que vive em um revivo, ela não é só um domínio, mas ele tem um banho de trabalho, e a condomíncia considera-se também como um contrato físico do trabalho e trabalho. Então, a condomíncia dos grandes, ele é a condição desses direitos da saúde de crianças e crianças e crianças. Por exemplo, a condomíncia dos grandes, como, por exemplo, eléctricos ou órgãos, como eu já falei para vocês, que é um negócio de física nenhuma, e eu acho que a condomíncia dos grandes, não é só as outras discussões de saúde, por conta desse sentido relevante de problemas social, políticos, por exemplo. Por exemplo, a condomíncia da comunidade. Né? das pessoas à comunidade. Então, em uma estabilidade, o privado, é a condomíncia dos grandes, a comunidade de saúde, e visitação de saúde, Então, participação é muito importante, mas nada do que outra, a palavra comunidade. Eu vou tocar a sociedade, eu vou tocar o cidadão. O jogo é extraordinário, não é só o de trabalho naquela comunidade. Comunidade é um símbolo bastante legalista. A comunidade de sua participação é uma questão de comunidade poderosa, mas que há um pouco de saúde que pode ser o controle da dica. E tem que ter um pouco de saúde, os dados que existem dentro do Conselho de Saúde, que é o bairro, que é o bairro. E tem que ter que ser um nome de Deus, que é um nome de Deus. Mas não é muito, mas não é muito. E, enfim, a verdade é que não vai falar isso. Acho que digo, não. A mesma coisa que a gente tem, não que vai influenciar no corpo inteiro, é o que é outro espaço que eu digo. Não, e por tanto, participação fundamental. Agora, uma das minhasaseds, veram-o do Arturo de Imaginagem. E agora, o Arturo de Imaginagem tem uma história muito grande. Só que, o artigo, na verdade, vai discutir a lei é um estudo com o trabalho de matheiros. O professor, nos contos pictuream de ser um formado pelo médico. Aqui o professor, da minha esperança, é o curso de saúde. E não há de uma espéutas? É um testamento de nacional. O fato é isso em um nome. Nós estamos com a qualidade e um remissão de trabalho. O nosso principal para dar uma obra, E eu acho que é uma obra de saúde e que a gente quer dizer como uma espécie de energia de agujas e econômica, que também existe uma obra de saúde e saúde. tão fantástico de uma sinal meça, Gostar na Câmara, é um artístico que o mundo que acontece é muito forte para a cidade, e hoje é um problema. Agora está a lua-tura e a lua-tura é uma situação, a cidade não errava, não está tudo emolidas para o exterior. A primeira questão ao trabalho, eu vou dar um trabalho que essas pessoas, O que é isso? Segura, o domínio dos bães que colocam o domínio dos bães que colocam na casa dos bães que colocam na casa dos cães, que colocam na casa dos cães podem ser um problema de continuidade. O segundo é que a tendência do domínio dos cães da mentalidade. Portanto, domínio dos cães são solitravados ou domínio dos cães, que podem estar amaldados por as mangas que estão colocadas na casa dos cães, Scaling. Agora eu estou fazendo uma parte complicada, mas eu estou pensando em seus candidatos que eu estou te formando qualquer outra coisa. O quê que eu estou falando é um cliente que eu tenho que ser capaz de dar o que eu tenho para a gente aqui. Mas, o bom é que eu estou falando bom, sendo que eu estou dizendo, mas estávamos em uma equipe, em uma equipe de pessoas que eu tenho uma equipe que eu tenho que ser no futuro. Então eu perguntei pronto para o que eu tento mudar em agenda, porque tem uma pergunta quando euarchar em agendaeding o que é federal? Todos os percentuais não têm toda a写ção que estão acontecendo hoje? Então você ainda conheça magnitude 12. São só precis pepper e tipo percentual. Então você tem que trabalhar aqui, então eu ando com o que proced notre workshops. Então, é uma coisa que eu quero falar. É uma coisa que eu quero falar. É muito comum. Então, dentro do local da lei política do seu nome, a gente tem mais um trabalho que está na sua terra, da nossa cultura, da nossa sociedade, uma parte da cultura do seu nome. Então, não é bem que o uso do seu propietário, um trabalho de uso público, não é? Porque é provável que é a causa que é claro que se virei com. Só para a gente, só para a gente, não é? 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 Não. Mas, agora, é um trabalho, é um trabalho que está sempre em 4.4. Ah, e eu tenho uma relação, não é? Eu tenho uma questão, não é? Eu tenho uma questão, não é? Eu tenho uma questão, mas eu tenho uma questão que é só que o mundo faz isso é uma questão. É que eu quero dizer que isso não é que eu tenho. Para mim, eu tenho uma barrida de mais assim, eu tenho uma questão, mas eu haria uma pessoa que você faz isso no mesmo, mas eu tenho que fazer isso no mesmo. Então, vamos só ver, já vem. É um pouco simples. Você vai me ajudar a fazer o meu canal. Você pode, vai, você não vai dar o meu Brasil aqui na época do país, mas ele vai dar a hora de sair. Você fica muito bem assim, mesmo com 여러분, e eu acho que você nunca tinha e eu. Mas ainda é uma pergunta anterior, ser bem assim e eu não sei o que você vai ficar bem. Nós, para você saber, você deve colocar o seu país. Então, de somente, o que é a minha relação é a minha relação, que não é muito bem a minha relação, mas que eu acho que o senhor é a interdição, é, que o senhor é a bichar, que o senhor é a bichar, que eu tenho uma relação a fazer a fã, que eu tenho a ser a fã, que eu tenho a ser. Mas, então, aí, a outra maneira, a gente não pode gostar dessa pessoa que está aqui. E aí, eu vou te ver que o senhor, o senhor, o senhor é o que está no vídeo, para o trabalho não é que o professor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Isto faz um monte de coisa para poder ter tudo bem, e outro de coisa é um monte de coisa muito importante. Porque é uma roda. É uma vitória que é ensinante. Contra um monte de coisa para poder ter tudo bem. Portanto, a pessoa é um parágrafo aqui. Neste lugar, a pessoa pode ter tudo bem. E a pessoa pode ter tudo bem. na verdade, o que é, de fato, a gente vai lá se é uma internet, rápida, nas realizações e para pagar, nesse momento, esse poder que vive ao longo do tempo. Essa internet não vai mudar se não dá importância do direito central brasileiro. Então, ela é alguma coisa que a gente pensa que é um benefício. Tá vendo? Isso aí. Mas isso pode ser melhor que o vídeo pode fazer com as fontes, ou se cargue essa gente com os outros serviços de 40 mil dólares, ou seja, como você está no final do teste de uma жизнь. Já está! Ela está vendo você aqui... Eu vou pensar que vocês vão entender a quantidade de obras. A gente quer ser feito com as coisas com as lixo de bairro, como bairro é comum a E tudo que vocês roomem com a vista do que está que está com a maneira simples para o local de acordo com os péssimos. Ou então, a gente pode estar em um encontro, e estamos conversando com a gente comосcência com os péssimos mais concretos, que eles não estão usando o Pérdico do Pérdico do Pérdico. E eles precisam de ajuda com a gente de um modo que eles têm de um lugar inteiro. Então, tem uma relação entre os criativos da parte atual. E a gente pode estar no arvindo nos resultados é uma coisa que eu quero falar em uma lei sanitária, a pessoa está gravando, a pessoa está gravando, a pessoa trabalha, mas a pessoa está gravando, você está gravando, do trabalho e do trabalho, a pessoa vive uma discussãolais, quer tocar que você tenha uma questão de tecnologia. porque as pessoas estão importando, elas têm contato com a sociedade social e a sociedade da saúde. E, na verdade, a realidade é um projeto de governo. E as outras instituições não estão dando espaço, não estão pedindo. Eu não estou conseguindo fazer uma história através da conta, de todos os outros atributos fazem o que estão previstos em aroes. O que é a visão daquilo de refém de anos, é onde são as pessoas que theatre a gente tem que fazer uma época, e que eles precisam também desculpar no número de chegado e não estamos por meio da segunda época. Mas, eu acho que a gente tem que ter uma verdade, que para uma pessoa financeira, a gente tem bastanteores, que é uma forma de verdadeiramente o que cada cidade tem que vergonha e que eu quero fazer um projeto de trato. que processou a presença. Com licença de любos produtos aqui sobre o trabalho, só que é qualquer exemplo de comunicúcarians Clare e hoeve門 são porque negócio é verdade eelandos mais o abençoamento, não? Bem, البot com a pesquisa seja bastante divertida, mesmo que façam acertidade em todas as levas construções. Ela é uma mensagem de você que há esteístico para que a gente revine o seu bando. Essa é uma mensagem de verões. Essa é uma mensagem de verões sobre o que ela é keiner contente da gente falando sobre a gente. Essa é uma mensagem de verão. Larga uma mensagem de verões no Google. Agora, eu vou colocar este lugar de um trabalho que é o que eu dou o que é... Eu quero pedir algo que eu não vou pensar em ver, que eu não estou falando... O que eu vou falar com a minha pessoa é uma pessoa que é... Porque eu não vou fazer um trabalho que eu sou desde lá... Eu não vou falar sobre o que eu sou da mão, e eu acho que é melhor necessário, que eu não digo que é o trabalho na minha pessoa... Por que eu vou falar sobre a minha pessoa? Não, não tem problema que a forma de lei. E também, a gente quer ver que não há tanto de um pouco, mas que subissem a ter a gente que está em um lugar que está em um lugar. Então, se você não me lembra em um lugar, não é que você está em um lugar, e se você não se sente, quer dizer, vamos nos fazer a gente que não é um lugar para a gente que não é um lugar. Então, você não está tudo. Na verdade eu tenho um problema que eu tenho que estudar um mundo em um processo. Eu tenho uma abordagem de um exemplo, porque eu tenho de um governo, mas eu não estou com a saudade em um mundo em um estado global. Então eu tenho um problema que eu tenho que estudar isso, não estou muito menos acreditado. Eu tenho o cuidado da empresa e comece o tanto e ganha o cuidado a estudar sobre o cuidado. Mas, agora, a gente vai falar com a minha espécie de Matos, mas que não está em casa, está muito bem, que está muito bem, e isso não está escrito. E desde que há uma questão, você pode me dar uma liga, mas o é que vai fazendo. E a próxima norma, porque eu não tenho que ir na escola, mas, eu já estou falando assim, vai enquanto não podemos ter uma aula de uma aula. E a lógica que eu posso diria que eu posso dar uma marca de gestão e segundo a chama de flores de empresas que eu consigo aprender É um carrozinho que eu posso dizer o que eu posso te dar uma marca de quadra de plens Eu não posso dizer que eu posso dizer que você pode falar que eles podem dar uma parte de plenso E eu posso dizer que eu tenho que fazer um carrozinho, eu vou trazer um carro de plenso a participação da saúde no Brasil. Então, isso também deve ter que compter um contrário e ter que fazer a sua saúde, tá? Só, nós temos um problema com menos, menos, cinco anos, e novamente, e a Sexualidade da Suicida que estávamos através da saúde, também, plana de saúde. Uma razão é preventiva, e a situação também é efetiva. O que acontece, mas é muito importante, e o nome dauleira o nome da música, que sim? Mas isso parece muito baixo e inscreva-se em Game. Da sectoralłą . A parteilha da teleconhecimento, muito contra presta Bien, o branco está genuinho, a parteilha da producers de Distrito, mas aqui no trato笑om. E 모두 para interpretar, só pontos de Peroi Kim, que então seu companies está cabecindo Unrealz. Não? Eu estou falando que eu não entendo aqui para o que eu estou fazendo. Tá? Agora, é que eu estou falando de uma parte da história. Eu estou falando de um pedacinho e está trabalhando com o meu lado de cima. Tá bom? Eu não tenho que mudar o seu caminho para a área de terra literária. Eu não tenho que mudar o seu papel com o meu tempo de estando. Eu não tenho que mudar o seu papel na presença da coleção, que eu não tenho que dar dois e vir com o seu lado de fora de onde eu estou fazendo. Com o assunto da arte, um aspecto da arte de ação crescer de modernos, para passar o método, não para interpretar! É uma coisa muito difícil e tentar por a exigir sem tudo. Tem a mais de um lugar mais difícil! Não está bem mais fácil de relaxar! Não está bem claro que o campo realmente realmente confirmou. Lembrando que se pode apresentar essas coisas da questão. Então, o time é mesmo que o público, estamos no Pay. no sistema Único de Saúde. Só quantos fatores estão presentes no sistema Único de Saúde? Mas vamos bater na construção dessa construção. É o que eu estou privado pela construção da Mãe de Saúde e para a sua construção e para a sua construção. Outra coisa que vocês veem também é o que eu estou tratando é o que eu estou tratando. É o que eu estou tratando. Não estávamos atrasando o que eu estou tratando. É o que eu estou tratando é um termo de nascimento de Saúde. É tudo que eu estou tratando. Eu estou tratando para uma construção de Saúde. Eu estou tratando aFire na Saúde, Então, os tratando de Saúde, a arquitetura com a Saúde é um sufriente que vão se tratar. Os tratando da Saúde é um sustentabilidade. Eu estou tratando aaganos e o seu trabalho é um sustentabilidade. E também. Então, temos o que nós achamos que nós temos que!!! com outros momentos que bem aí. Obtêm ter muitos casos de que nós chegamos! E há muito tempo. O que nós achamos que é realmente! Eu acho que os outros perfilm de todos os exemplos! Eu adoro a gente! É isso aí com as pessoas que estão os seus PI members. Eu vou analisar! E agora, vamos lá! E vamos lá! Vamos lá! E vamos lá! É a forma de comando, o que você quer dizer, é o meu nome, que o desenvolvimento é de ouro, é o que o que você quer dizer, é o que você quer dizer. No, não, ouve. Eu vou dizer, é possível que você quer dizer, não é que você quer dizer aAI, o que você quer dizer, não é difícil parar de escrever a gente, no dia. É Mark, mas eu estou com a que forando mais uma pessoa mais que nem que eu estou com a gente, A gente quando sabe que é isso, então vou pensar que você quer dizer isso. Você quer dizer que você quer dizer que! A gente quer dizer, não é que não é o que ele, Nós, a gente está com o da vôs de civilização, que é a forma de direcultivo da nossa saúde, com uma série de pessoas, porque a pessoa não vai estar com isso. Ela vai estar com isso. E o mundo tem que estar com isso, e o mundo tem que estar. Mas, o mundo tem que estar com isso, e o mundo tem que estar com isso. Então, nós não fizemos a questão, mas, a gente vai ficar com isso, porque a gente tem que estar com isso. Mas, isso é uma questão. E só tem, um assombroso, que vai virar a forma de afetar e dar uma gestão de relação. Olha que a AIS é uma gestão de bagunça, não é? E é, agora, nós temos aqui um pequeno porto, vamos atrapalhar na Strasüe, que vão ser que o seu cego, nós não vamos falar com um bom férias aqui nos Estados Unidos, não? A gente vai falando das lindas, né? A gente vai lá em baixo o rock do ato, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! A literatura do lado é uma literatura do lado, que é uma alimentação que você pudesse ver, dando uma estrutura pegada e que a estrutura pegada em torno de um produto que você vai trazer para a sua física e um pouco mais confortável por estar no sistema de talento indivíduo, não é um tratamento indivíduo. É uma estrutura do lado, no meio de qualquer formato é completado, e um atorado a compartilhar, é do que não usamos a reflexão. Não usamos a reflexão, mas, na verdade, os problemas de reflexão e de reflexão, todos os seus preços, tanto a reflexão, mas, por isso, não havia nada e basta compartilhar, mas, na verdade, tem bastante compartilhão e problemas de tudo mais. Então, na verdade, os anos mais, no ano, e também, os problemas de reflexão e outros países no Brasil, só vão saber que não há uma reflexão. E, quando se tiver, isso vai fazer o valor, e se contou com a pluralidade profissional, tem o valor de uma pluralidade, e não é ativa maior, não é? Tá bem? Bom, tá bom, então? Eu vou acessar, agora, quando eu vou acessar, que não dá muito tempo, E você tem que ter um outro movimento com uma boia de documentação, ou seja, Se você não twitter, a gente não tem um movimento de espaço agora, O que você tem que ser em um movimento que você quer aprender, mas, você tem que ser através da cidade onde aquilo ele é. Mas eu falo para o grupo de pessoas que não acham que são um movimento. Porque aqui, junto com o grupo, eu falo de que você está fazendo isso, ou o grupo do menos que você está fazendo isso. porque eu tenho que ser lá, mas eu quero ser que você não gostaria de fazer isso, ou da pessoa como um favor, como um político, como um político de direito trabalhista. Então, antes de mim, todo mundo não dá para ele ter direito por conta dele. É uma questão que tem que ir lá mesmo. Então, quando a gente que faz a gente sobre gestão da saúde, que a gente vai ver, é uma questão que não é sobre gestão. Porque, na verdade, a gente, como eu falo, é uma questão que não dá para a gente ter cima do domandão que o bairro só está aqui na minha vida, que não é como está no outro jogo. Então, a gente tem que ver, olha, nunca acredito muito, a gente tem que obter o estado que nós vamos fazer a base que estão passando. Ela falou que toda a realidade é uma arquivo, que além de toda a realidade é uma chamada, mas não faz o bairro para que esteja com ela. E esse tipo de trabalho é só que o trabalho tem que se inscrever, tem que ser um tipo de telefone a favor, Não sei se você não tem uma palavra de uma pessoa que me equivocou de falar... ... lá que é uma pessoa que me equivocou de uma pessoa que me equivocou. Não, não é? E, sim, não é? ... O que é que está acontecendo com a lei, eu acho que... ... estava na sua palavra, por que você se transformou com a minha pessoa com a sua... Muito bem. Então, não é muito. Qual é a sua posição sobre essa competência com a mim? e ter uma dama que a gente tem um grande interesse com a gente que vai fazer o que vai fazer o que vai fazer a política. A verdade, o que é um ambiente vai fazer o que vai fazer o que vai fazer. Então, você pode fazer o que vai fazer o que vai fazer o que vai fazer. A parte da minha vida. A gente tem um sistema de trabalho. Porque, o mundo explica o homem que não percebe que o�로 é importante. Ela encontra a uma polaridade de que a pessoa não te contente da vida. Por quê? Ele não está entendendo como aprendizado. Não, ele não está entendendo. Então, lembrando, não é uma bebida verdade para a maior caminheta que você faz, quanto nem incêndo de que o quanto a cidade e que o quanto a mãe. Então, isso vai acontecer, né? E então a melhor parte de uma conta que vai ser como um investidor do artesano que é preciso, já. E não vou explicar o que é isso que eu vou lidar com a moça, mas ok? Bom, mas o que você vai fazer, como é o que você já viu? Bom, vamos lá. O que é o caso do Brasil, o Brasil é um trabalho mais importante para o país? O Brasil é um trabalho que nós temos uma grande jação, um trabalho que nós temos que aprender na produção, que nós temos estudos, que nós temos que implementar e um trabalho que nos estiverem, para inconsistentes, e temos que trabalhar na área de pessoas, para ser um trabalho que nos眼ocrinas que têm um trabalho. Mas, vamos ver o que é que estamos nos empregando para o país, que são massores de lojas, mas vamos lá nos cumprir um trabalho O que é o campo? Então, é o que eu sou? Eu particolo, não entendo o campo de água. Mas eu trabalho usando uma grande experiência da cultura. Uma nova informação é ação. E eu não te vou, a gente, achar que você encontrou o que se vai no meu esforço. Como é a segunda-la do meu, o outro como é a senha, que você não é o outro como é o outro. E o outro é o jogo. Quando eu estou falando, o que eu estou falando na verdade, do meu lugar é o emprego de água. Mas eu estudo, ele fala na verdade, ele fala no campo de água de água. a realidade da nossa sociedade e a maior ideia do seu nome e da sua sociedade. Quando resulta pariu, eu tenho uma história e uma história do seu nome. Essa é a gente que tem muito retorno, muita competição e muita discussão. Então, você pode fazer o que eu vou 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 fazer. Então, eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer. Então, para isso, você pode utilizar o nosso nome, o nome que trabalhou, o meu direito, arroba.com.br.br. Então, o nosso programa é muito importante. Então, o nosso programa é muito importante. нас é uma outra pessoa do direito do banco e também tem um webinar de vocês, então, vocês podem ver o nosso programa também, que é muito importante, mas vocês podem não ter muito tempo, não ter muito tempo para a intercalação hoje. Então, vocês podem observar uma amplitude do nosso curso enquanto curso de trabalho do banco, Bom, na nossa próxima semana, o que temos aqui? O que está acontecendo na saúde? O que está acontecendo na saúde? O que está acontecendo na saúde? O que está acontecendo em todas as проблемы em todas as nossas? O que acontece na saúde? Muito obrigado pela... ...a questão da agência de violação. Não agente um pouco na próxima aula para deixar o marco até. Transcrição e Legendas Pedro Negri